Por exemplo, em Moçambique, eu fui encontrar em Moçambique uma realidade incrível. Aqui em Portugal já não é tanto assim, mas em Moçambique, 90% dos jovens que vão para as universidades ir ao curso de comunicação social, quando eu lhes pergunto o que é que eles querem ser, é apresentador do telejornal. O grande desejo deles é serem conhecidos como apresentador do telejornal. E em Moçambique vemos jovens bonitas, mulheres bonitas, apresentar um telejornal com 25, 26 anos. É um disparate, porque o chegar a pivô do telejornal em países como nos Estados Unidos, como em Inglaterra, tu sabes que é verdade, é o final de uma carreira. São pessoas de cabelo branco, são pessoas que tiveram que passar por várias fases da sua carreira até chegar a pivô. Em Moçambique não. Os diretores dos canais pegam na figura mais bonita do canal para apresentar o telejornal. E depois essa pessoa não está minimamente preparada. Essa pessoa não conhece as matérias. É autenticamente, desculpem a expressão, um papagaio. Só lê o teleponto. Mas depois quando é preciso improvisar, quando o teleponto falha, a pessoa não está preparada para improvisar. Começa a aguejar, começa a se enganar. Quando lá metem um convidado e ela tem que entrevistar o convidado, ela não está minimamente por dentro do assunto. Não sabe fazer perguntas. O importante em televisão não é ter uma cara bonita, não é querer apresentar o telejornal. É percorrer toda uma carreira, todas as etapas de uma carreira, até chegar apresentador. Pode ser apresentador. Nós podemos ser apresentadores se gostarmos disso. Mas não é o mais importante. Eu, por exemplo, cheguei a apresentar programas no desporto. Mas eu não gostava. Eu gostava de ir para o estádio, fazer reportagem. Eu gostava de andar na rua, fazer a volta a Portugal. E agora, aqui na delegação em Moçambique, eu podia estar sentado numa secretária só a gerir a empresa, a equipa. Não. Eu vou para a rua, fazer reportagem. Eu quero é fazer reportagem, que é o que me dá gozo. Mas é muito importante para quem vai para o meio da televisão, para o mundo da televisão, não ir com aquela ideia que eu quero fazer televisão só porque quero ser conhecido. Isso é um disparate. Então, não vão para os jornalistas. Eu até costumo brincar com os estagiários. Se vocês querem ser conhecidos em televisão, vão para ator de novela. O ator de novela é mais facilmente conhecido, se calhar dá mais dinheiro e não estamos a estragar uma profissão. Porque ser um jornalista só para ser conhecido não é dignificar a profissão. Muitas vezes é ganharmos um mau pivô ou perder um bom jornalista e ganhar um mau pivô. Acontece, por exemplo, na RTP e em outras televisões, muitos colegas nossos quererem ser pivôs. E para ser pivô, para poder ganhar mais, porque o pivô muitas vezes é melhor pago do que um jornalista de reportagem. O jornalista, a empresa escolhe alguém para ser pivô, ganha-se um mau pivô e perde-se um bom repórter. Acontece muitas vezes isso na televisão. Porque os repórteres, para ganharem mais, infelizmente, têm que ir para essa posição, para ganhar um subsídio de apresentação. E muitas vezes eles próprios não estão satisfeitos, porque ser pivô de televisão é preciso gostar. Não é assim tão aliciante estar ali todo o dia a fazer notícias. É só ler pivôs, pivôs, pivôs. E muitas vezes eles vão para esse tipo de trabalho, perdem o que eles eram bons, que eram ser bons repórteres na rua, para se ganhar um mau pivô ou um pivô banal. Eu acho que, para quem vai para a televisão, as pessoas não podem ir com essa ideia que eu quero ir para a televisão porque quero ser conhecido, quero ser famoso. Não, eu não acho que isso seja o mais interessante. Para mim não é. Eu, por exemplo, como eu te dizia, eu não gosto de estar num restaurante e estar a ser reconhecido. Eu lido mal com esse tipo de confrontos. Quando as pessoas chegam ao pé de mim e eu gosto muito do seu trabalho, você tem muito banho, eu fico sem jeito. Digo, ah, obrigado, obrigado, faz parte, é o meu trabalho, é o seu trabalho. Pronto, para mim, o ser conhecido pela imagem não é mais importante. Para mim, o mais importante é ser conhecido por uma boa peça que eu tenha feito, uma boa reportagem. Isso é como me dignifica. Agora...